Tu na maldição da cruz Elevaste o Teu amor Envogar, Senhor Jesus Pai, perdoa o transgressor Queres, queres, compreendor Muitas almas despertar Queres, queres, ó Senhor Transformar e curar Oh, sim, oh, sim Queres tudo renovar O maligno tentador É o autor da maldição Do pecado, mal e dor Da doença e da aflição Queres, queres, com vigor Muitas almas despertar Queres, queres, ó Senhor Transformar e curar Oh, sim, oh, sim Queres todos renovar Tu levaste, oh, bom Jesus O pecado, mal e amor E a doença sobre a cruz És o grande salvador Queres, queres, com vigor Muitas almas despertar Queres, queres, ó Senhor Transformar e curar Oh, sim, oh, sim Queres, queres, todos renovar Deus é bom Deus é bom Queres, queres, com vigor Muitas almas despertar Queres, queres, com vigor Queres, queres, ó Senhor Transformar e curar Oh, sim, oh, sim Queres, queres, todos renovar Amém